Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização e se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copywriter e nesse vídeo eu vou te falar quais são as duas formas mais fáceis para ganhar dinheiro na internet. Pois é, se você não sabe, tem muitas pessoas aí ganhando muito dinheiro na internet dentro da sua casa apenas com um computador ou simplesmente com um celular. Legal? Então já deixa aquele like maroto aí, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ver esse conteúdo, aprender e começar também ganhar dinheiro na internet. Legal? Então qual é as duas formas mais fáceis para ganhar dinheiro na internet hoje em dia? Existem várias maneiras, existe mais de 100 formas de você ganhar dinheiro na internet de dentro da sua casa aí, sem sair da sua casa, mas essas duas são as mais fáceis. A primeira é você ser um afiliado profissional. O que é ser um afiliado profissional, Jordão? Cara, afiliado profissional, profissional é você se afiliar ao produto. Existe uma plataforma chamada Hotmart, lá tem mais de 100 mil produtos digitais, beleza? Onde cursos, apostilas, livros, e-books, enfim, congresso, tem várias palestras, tem vários tipos de conteúdo lá. As pessoas criam esse conteúdo e aí disponibilizam lá para os afiliados venderem. Legal? E aí você vai lá, se cadastra lá, é tudo gratuito, você não precisa gastar dinheiro com nada, tá bom? Você vai lá, se cadastra na Hotmart gratuitamente, você se afilia a alguns produtos digitais aí, você escolhe um nicho de mercado aí, vamos imaginar que você queira trabalhar dentro do nicho de saúde, dentro de emagrecimento, dentro de... Enfim, você escolhe o nicho que você quer e aí você vai lá e se afilia ao produto. E aí o que você faz? Você começa a promover esse produto, você vai ganhar um link de afiliado, exclusivo seu, com um código, e você vai divulgar aquele link na internet, beleza? Divulgar através das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, do YouTube, do Telegram, do WhatsApp, vem várias formas de divulgação que você pode estar divulgando aí o link desses produtos digitais. E aí quando a pessoa compra esse produto, vamos imaginar que eu estou interessado em emagrecer. E aí você vai lá no Instagram, né? Você cria um Instagram lá, tudo gratuito, né? Na sua fanpage lá no Facebook, eu até gravo um vídeo falando sobre isso. E aí você divulga esse produto e eu vejo aquilo, pô, como emagrecer rápido, sem passar necessidade, sem deixar de comer coisas boas, né? Existem várias e várias, centenas de cursos relacionados a emagrecimento, beleza? E aí aquilo me interessa, eu vou lá e compro. Vamos imaginar que esse produto aí, ele custa, sei lá, 500 reais, um curso que custa 500 reais. Quando você divulga, você ganha 50% de comissão, você ganha 250 reais. Então quando eu comprar, eu vou pagar os 500 reais, e aí como você divulgou, eu comprei através do seu link de afiliado, você vai ganhar 250 reais, 50% de comissão. E como tem vários produtos, alguns produtores, eles dão 50% de comissão, alguns dão 60% de comissão, outros dão 40%, tem uns que dão até 70%, 80% de comissão em cima do produto. Então dá pra você ganhar muito dinheiro sem sair da sua casa, simplesmente sendo afiliado, sem investir em nada, apenas divulgando de forma estratégica, obviamente, na internet, beleza? Essa é a forma mais fácil, mais simples, mais rápida pra qualquer pessoa ganhar dinheiro na internet. e tem um monte de gente que ganha dinheiro assim, legal? A segunda maneira é você ser um infoprodutor, você criar o seu próprio produto digital e oferecer para as pessoas. E também você vai ter vários afiliados vendendo aquele produto, te ajudando a vender. Por exemplo, você cria um produto, vamos imaginar que você é um especialista em saúde, ou você é um músico, e você quer ensinar as pessoas a tocar violão. Um exemplo, você quer ensinar as pessoas a tocar violão. Então você vai lá, você pega o seu celular, você não precisa de grandes equipamentos, fumador, com o celular você vai lá, você coloca ele lá no lugarzinho, no tripé lá, e você vai ensinar as pessoas, vai gravar aquelas aulas ali, como tocar violão, como aprender a tocar violão. Aí você vai lá na Hotmart, você cadastra o produto, como tocar violão, como aprender violão na prática, como aprender violão rápido. Você coloca o nome do produto, e aí você começa a divulgar esse produto. Legal? Então vamos imaginar que você vai colocar o preço do produto, sei lá, 500 reais também, ou mil reais, enfim. Tem produtos que custam 100 reais, tem produtos que custam 10 mil reais na plataforma Hotmart. Beleza? Aí você vai ver quanto vale aí o seu custo. Você vai gravando, você coloca lá, e aí você vai começar a divulgar isso aí, e vários afiliados, várias pessoas vão se afiliar a esse produto para te ajudar a vender. Aí você vai colocar lá, quem vender eu vou dar 50% de comissão, ou 40, ou 60, e você vai ver aí de acordo com os seus afiliados. Então você vai estar vendendo o seu produto, vai ter uma galera vendendo. É como se você fosse uma empresa com vários funcionários. E cada um ganha de acordo com o seu empenho, o empenho de cada um individual. Quem vende, ganha a comissão. Quem não vende, não ganha. Quem divulgar mais, ganha. Legal? Por exemplo, eu tenho um produto, eu sou produtor, então eu tenho um curso chamado Negócio Digital Milionário, onde eu ensino as pessoas como criar um negócio na internet, passo a passo, como vender, como cadastrar, como usar técnicas de copyright, como criar o próprio produto e vender na internet. Então eu gravei essas videoaulas, são 246 videoaulas, se não me engano. Passo a passo, do início ao fim, e aí eu vendo. Não é só eu vendendo. Então eu vendo e tenho milhares de pessoas vendendo esse produto também. Beleza? Se você for no Google e pesquisar Negócio Digital Milionário, você vai ver que tem várias pessoas divulgando esse produto. Então cada pessoa que vende meu produto, eu pago 40% de comissão. Legal? Então eu ganho dinheiro e essas pessoas ganham dinheiro. E você pode ser uma dessas pessoas, você pode ser ou um afiliado ou um infoprodutor. Não precisa de muitos investimentos, não precisa de grandes equipamentos, como eu falei, só um celular já basta. Você pode trabalhar aí da sua casa com o seu celular ou de qualquer lugar com o celular. Se você tiver um computador, melhor ainda. Falando, tem um computador, tem acesso à internet, legal. Que aí você vai poder usar o software, software de edição de vídeo, que são todos gratuitos. Tudo bem, tem pago também, mas você pode usar os gratuitos. Você pode divulgar na fanpage, pode divulgar no telegram, pode divulgar no whatsapp, para os seus contatos. Pode divulgar no facebook, no instagram, no youtube, gravar vídeo falando do seu produto, do seu serviço, do que você ensina. Ou do que outras pessoas ensinam se você for afiliado. E assim você consegue ganhar muito dinheiro na internet. É importante salientar que tem muitas pessoas, milhares de pessoas ganhando muito dinheiro na internet. Você pode ser uma delas, legal. Então esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aí, compartilha aí nas suas mídias sociais, manda esse vídeo para o youtube, manda esse vídeo para o whatsapp, manda na sua fanpage, manda no seu e-mail, para que as pessoas saibam que existe uma forma fácil, rápida e simples de ganhar dinheiro na internet, seja como afiliado ou produtor. Se você quiser ir além, se você quiser aprender passo a passo, aqui eu vou deixar um link aqui, um card, para você conhecer o meu curso Negócio Digital Milionário, e também na descrição para você conhecer esse curso extraordinário que já mudou a vida de várias pessoas, legal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!